A Igreja Não fale mal do seu pastor Pois Jesus de ninguém nunca falou Ele está à frente deste trabalho Mas foi Jesus quem colocou A Igreja se prepare para subir Com Jesus Ele ajuda a nos carregar a cruz A Igreja se prepare para subir Com Jesus Ele ajuda a nos carregar a cruz A Igreja se prepare para subir Mas vão ver que Ele está vazio Quando chega na hora da oração Sai para fora para falar com os irmãos A Igreja se prepare para subir Com Jesus Ele ajuda a nos carregar a cruz A Igreja se prepare para subir Com Jesus Ele ajuda a nos carregar a cruz Ele ajuda a nos carregar a cruz Com Jesus Ele ajuda a nos carregar a cruz Com Jesus Ele ajuda a nos carregar a cruz Com Jesus Ele ajuda a nos carregar a cruz Você já sabe a cruz